Pois é, Fih, tem trabalho para a polícia, para variar. E eu estava vendo ali o microfone de um portal, a Butri, aí eu lembrei nas épocas, longínquas épocas, onde a gente fazia reportagem de rua, velhice, começo de tudo, aquela luta danada, e sempre teve problema policial no Brasil, sempre teve. E há 15, 14, vou mais além, 18 anos atrás, eu como repórter, e a gente chegava, é um barato, a gente chegava numa situação assim, aí os jornalistas chegaram os abutres, chegaram os urubus, hoje são eles que estão procurando emprego, a gente achou urubu na época, e as carcaças, e hoje esse que está procurando é emprego, é por isso que eu digo, minha gente, não cuspa para cima, seja humilde, olha, seja humilde, a gente não sabe o dia da manhã, eu falei isso ontem, a gente não sabe o dia da manhã, amanhã você pode estar trabalhando aqui, neste mesmo lugar aqui, aqui ó, se queira, é normal, eu sou empregado, não sou empresário, não é, você pode estar aqui e eu aí no seu canal, eu posso estar amanhã batendo na porta do seu canal, onde você trabalha, ei, tem emprego para mim aí, como repórter, que eu vou topar qualquer coisa, tá, isso é bem claro, e você pode estar aqui amanhã, então deixa desse besterol, tá, não, porque é um barato, sabe, tem um pessoal afiliado da Globo que se acha, sabe, não posso misturar, porque, né, é um barato, e tem gente que tem programa uma vez por semana na Globo, numa afiliada da TV Globo, num final de semana que ninguém vê, e é besta, oxe, não quer acordo com ninguém não, ei, não, não, tem um tal de pandeiro, né, pandeiro, né, pandeiro, tem outro, né, é um barato, eu fico olhando, e eu assisto, rapaz, eu gosto de ver as entrevistas bacanas, mas, não me toque, eu sou da Globo, da Globo da morte, né, você é uma afiliada, deixa tua besteira, amanhã tu pode estar aqui, rapaz, não é, tem outro também, um maguinho que eu gosto dele, é bom, um maguinho, nos ocrinhos, um dos sábados, ele é um barato, ele é muito bom, não é, ele é um talento, o menino, a gente nota que ele, pelo menos ele passa uma leitura de um menino bacana, né, Diego, como é o nome dele, rapaz, como é ele, é um bem magrinho, ele, pequenininho, dieguinho, né, diguinho, bom, o menino é bom, o menino tem sucesso, não é, ele aparenta ter um coração bom, o diguinho, ei, gente, o menino, eu assisto ele também, mas o outro do pandeiro, hein, o zapiano é do diguinho, né, o do pandeiro é o, não, o que, celebridade, só come celebridade, toma no cão, tá bom, 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 tá bom Obrigado.